Marquinhos Ribem, o Lorte do Arrocha De pedir outra chance E tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não te importa Alô, Ney e milicelulares, tamo junto! E já foi a maior alegria do meu coração Depois, virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar alguma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance? Um tá mandando mensagem pra quê? Um tá mandando mensagem pra quê? Um tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá mandando mensagem pra quê? Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não te importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não te importa Para o outro Você só gosta de quem não te importa Que o online sem wonderful Eu trouxe